Música Romualdo Kubiak tem 68 anos e é atleta de triatlo e campeão do Ironman, maior campeonato do esporte, nove vezes. Essa poderia ser só mais uma história de sucesso do mundo do esporte, mas não é. O diferencial é que Romualdo começou a competir aos 45 anos. Aos 40, ele decidiu aprender a nadar e foi assim que a sua história começou. Alguns amigos descobriram então que em Santos, ali pertinho de São Bernardo, havia uma prova chamada triatlo. Ninguém nem sabia o que era um triatlo. Sabíamos que tinha que nadar, pedalar e correr. Fui atrás de uma bicicleta, comprei uma bicicleta totalmente inapropriada para a competição, era de passeio. Mas começamos a treinar sozinhos. Nadávamos 750 metros, que era a prova que rolava lá em Santos. 20 quilômetros de ciclismo e 5 de corrida. Depois da primeira competição, Romualdo se apaixonou pelo esporte e começou a se dedicar ao triatlo. Toda essa dedicação o levou até o Ironman, que consiste em nadar 3,8 quilômetros, pedalar 180 quilômetros e correr 42 quilômetros. Tudo isso em até 17 horas. Eu comecei fazendo o Ironman meio por acaso, fui convidado por um amigo para fazer um pedal de cento e poucos quilômetros, progressivos, né? Depois foi para 120, 140. Quando eu me senti que estava bem, eles falaram, opa, então vamos, por que você não faz comigo o Ironman em Clermont, na Flórida? Em um país onde 46% da população brasileira é sedentária, segundo a Pesquisa Nacional da Saúde, Romualdo é um exemplo a ser seguido tanto pelos jovens quanto pelos mais velhos. Afinal, como ele mesmo serve de exemplo, idade não é problema para praticar esporte e cuidar da sua saúde. Então, o que é que o esporte traz para qualquer idade? O pessoal às vezes até brinca, né? Pô, então eu comecei aos 40, eles falam, então eu tenho 30, vou esperar 10. Não, comece assim que você puder. Quanto mais cedo, melhor. O meu técnico, Marcos Paulo Reis, meu técnico de triatlo, me dizia sempre isso. Clube, se você tivesse começado aos 30, 35 anos, você hoje estaria no top do top do mundo. O Clube aqui já correu em mais de 400 competições em todos os continentes do nosso planeta. E olha só, pelo que a gente vê, ele não tem nenhuma pretensão de parar e quem sabe, com o exemplo dele, eu comece a correr também. Ela vai! Romualdo esteve em Santa Maria para palestrar e incentivar jovens e adultos a praticarem esportes e cuidarem da sua qualidade de vida. O importante é não parar. A pessoa que para, estagna e lago o estagnado, a água apodrece. Nós não somos diferentes disso, né?